O programa Sem Diplomacia de hoje traz como tema as tendências da integração sul-americana no cenário pós-Hugo Chávez. Nós temos dois convidados, o professor Marcelo Fernandes de Oliveira, do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, da Unesp, e a professora Carina Pasquarello Mariano, do Departamento de Antropologia, Política e Filosofia da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, também da Unesp. Carina Pasquarello Mariano, do Departamento de Antropologia, da Unesp. O tema em discussão hoje trata um pouco da situação que vem se colocando no cenário sul-americano após o falecimento do presidente venezuelano Hugo Chávez em março deste ano, que gerou um debate importante entre setores críticos do lado conservador e setores que apoiam com governos mais à esquerda da região, sobre o que significaria o desaparecimento daquele que foi um grande líder em termos de projeção da Venezuela no cenário regional, a questão da Revolução Bolivariana, a criação da Aliança Bolivariana para as Américas, que foi um mecanismo de integração que surgiu em 2004 por um acordo entre Venezuela e Cuba e que de repente com o falecimento do grande líder desse processo, num cenário em que Venezuela passa por uma crise econômica, se discutem os mecanismos de integração como União das Nações Sul-Americanas, o Nassu, ou a Comissão de Estados de América Latina e o Caribe, a CELAC. Pelo lado conservador, está se discutindo que de fato o que se espera é uma diminuição do protagonismo do que se chama eixo bolivariano, inclusive alguns setores mais à direita, por exemplo, da Heritage Foundation dos Estados Unidos, tem uma visão de que todos esses mecanismos que eu mencionei anteriormente, seja a ALBA, a Unasul e a CELAC, são mecanismos chavistas, como se o Brasil e a Argentina estivessem indo ao revoque do chavismo quando projetam a Unasul e a CELAC. De repente a saída de Chávez do cenário, na medida que Nicolás Maduro não tem a mesma liderança e frente à situação econômica difícil da Venezuela, não haverá recursos nem liderança para dar continuidade à projeção do eixo bolivariano. Ao mesmo tempo, esses setores chamam a atenção para o surgimento de um novo eixo, que seria um eixo liberal associado à Aliança Pacífico, que foi criada em 2012 e que junta Chile, Colômbia, Peru e México e que tem uma postura mais aberta na medida em que na última reunião que houve em Colômbia, em Cali, esse ano, se colocou a possibilidade de incorporar outros países, não se fecha frente a Estados Unidos, Canadá ou Europa, diferentemente da CELAC, que explicitamente junta só países latino-americanos. Então, na visão conservadora, esse eixo que eles chamam liberal seria uma alternativa que se coloca frente ao chamado eixo bolivariano. Por outro lado, há uma discussão em termos de que o Brasil ficaria isolado na medida em que ele não adere à Aliança Pacífico e ele fica preso dentro da Unasul, da Alba, da CELAC, que seriam vistos como movimentos críticos do mercado dos Estados Unidos. Do ponto de vista dos setores de esquerda, por exemplo, o presidente Rafael Correa manifestou também preocupação com a saída de Chávez, com o futuro da Alba, mas é uma preocupação em termos de retomar esse processo de integração, mas também chamou a atenção para o que ele considera uma diminuição do ritmo do processo de integração na Unasul e ele considera que os países que pertencem a esse mecanismo de integração deveriam reforçar sua preocupação com o futuro, na medida em que sim há uma ameaça de um eixo de países liberais. O presidente Santos, na reunião da Aliança Pacífico, tentou deixar claro que a AP, como é a sigla que ela tem, não veio para concorrer com ninguém nem para questionar outros mecanismos. Mas já está colocada essa discussão tanto do ponto de vista conservador como dos setores que defendem a Unasul, o Mercosul e a CELAC e justamente os nossos convidados vão dar uma perspectiva mais aprofundada sobre esses dois temas. Passo a palavra agora para o professor Marcelo Fernandes que vai justamente discutir como esses setores mais conservadores, mais liberais estão vendo esse processo. Obrigado e agradeço a sua participação no programa. Em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Ayerb e da equipe do Sem Diplomacia para participar hoje de um tema tão interessante. Agradecer também estar aqui com a minha amiga de longa data, a professora Karina Mariano, e agradecer a toda a equipe que possibilita a existência do programa e a sua continuidade, Oxalá, ao longo do tempo. O tema proposto pelo professor Ayerb para o programa de hoje é um tema que vem sendo discutido não só na região, mas também internacionalmente. A integração regional é um instrumento, é um mecanismo de inserção internacional dos países na economia global. É dessa maneira que os autores mais conservadores enxergam esses movimentos históricos. E no caso da América do Sul, como bem colocou o professor Ayerb, há duas tendências muito claras discutindo esses mecanismos. A primeira delas, como ele bem colocou aqui, é uma tendência mais à esquerda, que vê a integração regional como um instrumento político, regional, de inserção internacional mais autônoma desses países no sistema internacional contemporâneo. E o eixo mais conservador, mais à direita, que observa esse instrumento de maneira mais na perspectiva da inserção econômica competitiva na economia mundial. Então, o que separa essas duas tendências, basicamente, é essa orientação a ser dada ao instrumento de integração regional na América do Sul. Nesse sentido, os autores mais conservadores encaram a integração regional na América do Sul como um atrativo para melhor inserir a região e as economias nacionais, respectivamente, no sistema econômico internacional capitalista. E a crítica central que faz a versão mais à esquerda, que vem dominando o cenário nos últimos anos, sobretudo em torno da figura do Chávez, é que nunca antes na história da região houve tanta convergência ideológica à esquerda que poderia permitir um avanço do processo de integração regional. Entretanto, esse avanço acabou não ocorrendo, gerando um paradoxo, que os conservadores apostam nesse paradoxo, como de insucesso na proposta esquerdista de integração regional. Então, a crítica conservadora, as perspectivas de integração do setor à esquerda, entram exatamente aí. Por outro lado, esses autores conservadores também tendem a dizer que isso ocorre porque os políticos mais à esquerda vendem a ideia de integração regional na perspectiva liberal, como ela ocorreu nos anos 90. E a população desses países acabam identificando a proposta da integração como internacionalização da economia. E essa internacionalização da economia não trouxe resultados de desenvolvimento econômico-social para esses países. Então, eles ficam impossibilitados e presos ao próprio paradoxo criado. Nesse sentido, para fugir desse paradoxo e dar uma sustentabilidade aos processos de integração regional na perspectiva conservadora, os autores têm dito que se faz necessário diversificar à direita as propostas de regionalismo. Isso significa voltar a ter mecanismos de integração regional mais próximos daqueles presentes nos anos 90, orientados ao mercado, numa perspectiva mais liberal, mais de abertura de comércio, mais de integração comercial econômica, mais de amarração das cadeias produtivas regionais aos fluxos internacionais capitalistas. E, para isso, esses autores têm apostado em novos processos de integração regional, entre eles a Aliança para o Atlântico, o principal deles, que reúne um grupo de países que se volta à integração às lógicas das cadeias produtivas mais próximas da Ásia Pacífica, onde está girando, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sociedade capitalista, as tendências mais fortes de desenvolvimento econômico. Então, a lógica da integração para esses autores é exatamente se integrar nas cadeias produtivas globais que estão sendo orientadas hoje por países como a China, que fazem parte do núcleo de desenvolvimento mais dinâmico do capitalismo nesse momento histórico, no início do século XXI. E, para isso, a integração regional seria de fundamental importância para garantir escala comercial à inserção internacional desses países nessa nova economia capitalista que está surgindo nesse início de século. Muito obrigado, professor Marcelo. E agora passamos para um intervalo e, no segundo bloco, a professora Karina Mariano vai apresentar a perspectiva mais à esquerda sobre esse problema de integração sul-americana. Já voltamos. O Espaço Virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. As fontes referências são jornais, blogs, revistas, sites de think tanks, ONGs e demais meios em que o posicionamento dispensa o consenso na opinião pública. O objetivo é contribuir para a informação e o debate sobre a conjuntura internacional a partir de visões a mais dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Os artigos postados levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre o seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises oriundas da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas sessões Opinião e Podcast. Os programas de debate Sem Diplomacia buscam, em cada edição, discutir as diferentes opiniões de temas da conjuntura internacional. Eles têm a participação de integrantes do espaço e de convidados. Já os videocasts trazem as análises da equipe sobre os fatos de relevância internacional. Acesse www.unesp.br. Sem Diplomacia Retomamos agora no segundo bloco com as considerações da professora Karina Pasquarello Mariano. Muito obrigado pela participação. Obrigada, professor, pelo convite para participar do programa e na companhia do professor Marcelo, meu amigo. Bom, a visão da esquerda sobre a integração é interessante falar porque existe uma diferenciação na situação. Você tem o início dos processos de integração nos anos 90 sendo fortemente criticado pela esquerda por serem voltados muito para o comércio, para as questões econômicas, para a inserção internacional e não tratando das questões sociais, das questões políticas, que são questões fundamentais para o desenvolvimento da região. Então, você tem a esquerda nos anos 90 criticando esse processo. Quando os governos assumem, nos anos 2000, com o viés mais à esquerda, que são os governos Lula, o governo Kirchner, nesse caso, Néstor Kirchner, e o Chaves já na Venezuela fazendo as movimentações, você vai ter um contexto favorável à incorporação dessa visão mais social, mais política da integração nesses processos. Então, a perspectiva de esquerda, vamos dizer assim, vem com os governos mesmo, Néstor Kirchner e Lula no Brasil. E o Chaves vai ter um papel importante nessa questão toda porque ele vai trazer esse discurso de uma forma muito incisiva. Ele vai cobrar esse discurso e lança a iniciativa da Alba como uma forma de pressionar os outros governos a assumirem essa nova, vamos dizer assim, lógica nos processos de integração. Não é à toa que você vai ver no processo, por exemplo, do Mercosul, mudanças de encaminhamento, você vai ver mudanças nas instituições dentro do Mercosul, você vai ter outras atividades. O governo brasileiro investindo forte nos países da América do Sul via BNDES, que aí é um movimento que já se inicia no governo Cardoso, mas que se intensifica no governo Lula, que é usar o BNDES como um instrumento de desenvolvimento na região, financiando obras de infraestrutura na região. Então, você tem uma modificação. E a questão da infraestrutura, que eu repito, já tinha começado no governo Fernando Henrique Cardoso, é intensificada no governo Lula. Nesse sentido, o governo Chávez, ele é uma liderança importante politicamente falando. Mas nos países da América Latina, há uma perspectiva de que é o Brasil a grande liderança desses processos. Por quê? Porque o Brasil é a principal economia da região, o principal país. Então, o governo Chávez, ele vai ter um papel, vamos dizer assim, ele vai disputar um pouco os holofotes da integração, ele vai disputar a questão de ser a liderança política, mas na prática se espera muito do Brasil. E nesse sentido, o governo Lula, ele conseguiu manter esse papel, fortalecer esse papel de liderança. O que caiu um pouco com o governo Dilma. Ou seja, pelo perfil político, pelo perfil, vamos dizer assim, até características pessoais, Dilma não tem essa característica de liderança que o Lula tinha. Então, na América Latina, você acaba tendo um certo vácuo nesse papel de lideranças políticas, que a Cristina Kirchner também não consegue suplantar. E, além disso, a gente tem o quê? O enfrentamento do problema da crise econômica. Todos esses países estão passando por crises econômicas, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor problema. Então, no caso da Venezuela, embora elas queiram manter essa coisa da liderança, e mesmo Chávez, já no final do seu governo, enfrentava o problema da crise econômica na Venezuela, que lhe dificultava essas ações para fora, financiando seus parceiros com os petrodólares. No caso da Argentina, a presidente enfrenta hoje um problema de instabilidade, principalmente por conta da sucessão, mais dos problemas econômicos que o seu governo foi criando, ao longo das suas decisões, dos processos que ela foi desenvolvendo. Então, o que nós temos hoje é um problema de lideranças para levar adiante esses projetos de uma integração mais inclusiva. Obrigado, professora Karina. Na sequência, vamos agora para um debate sobre as questões colocadas até esse momento. Começando, gostaria de enfatizar, pelas duas ricas exposições dos colegas, que, de fato, a Aliança Pacífico, que está aparecendo como um mecanismo mais econômico, liberal, como bem enfatizou o professor Marcelo, do ponto de vista desses setores conservadores, que estão muito preocupados com uma mudança política na região, buscam identificá-lo com uma articulação que também tem um lado político, que não me parece claro do ponto de vista dos atores que estão levando adiante esse processo. No caso do presidente do Peru, do presidente do Chile, do presidente da Colômbia e do presidente do México. Nesse sentido, me parece que há uma aposta em transferir o surgimento desse mecanismo de integração para uma discussão sobre a crise que se espera que passe em alguns países da região, principalmente Venezuela, que estamos tendo eleições nesse domingo municipais. Se espera que, do ponto de vista dos setores, que Maduro perca força política, é visto como um plebiscito. E no caso da Argentina também, a partir das eleições parlamentares que houve no segundo semestre, que já esteja caminhando para um fim de ciclo. Então a ideia é que há um fim de ciclo político na região, em que medida a Aliança Pacífica reconheceria o anúncio de que outra perspectiva mais liberal é possível. Nesse sentido, passo agora a palavra para o professor Marcelo para fazer sua consideração pessoal sobre esses assuntos. Lembrar apenas que, ao final da minha fala no primeiro bloco, eu disse Aliança para o Atlântico e, na verdade, Aliança para o Pacífico, que é exatamente isso que o professor Ayerbe acabou de colocar. É sem dúvida alguma que as questões do regionalismo na América Latina motivam o posicionamento político, como bem colocou o professor Ayerbe. E esse grupo mais identificado com a Aliança para o Pacífico, ele tem objetivos claramente à direita, no espectro político doméstico de cada país. Então trata-se também de disputa pelo poder. Na linguagem desses mais conservadores, o governo Chávez e outros governos sul-americanos, como da Bolívia, do Equador, praticaram nesse período aí um papel político neopopulista, no qual usou as riquezas do período do início dos anos 2000, até agora, numa perspectiva de distribuição de renda para a cooptação das pessoas mais pobres, sem, de fato, construir uma integração regional que integrasse melhor a região aos fluxos internacionais. Isso deu como resultado, logo após a crise de 2008, quedas grandes no desenvolvimento econômico desses países. Então seria o momento de fazer a alteração dessas diretrizes econômicas e políticas prevalecentes até o momento, retornando às teses mais liberais, chamadas aí nos anos 90 de neoliberais, que seria, de fato, a integração às cadeias produtivas globais, não mais aquelas lideradas pelos Estados Unidos, pela Europa, mas agora trata-se de fazer parte das cadeias produtivas globais lideradas pela Ásia Pacífico, sobretudo ao redor da China. E, nesse sentido, vários desses países, Peru, Chile, México, têm trabalhado fortemente para fazer essa balança pender para esse lado. Por fim, cabe destacar que, nessa perspectiva conservadora, fazer a balança pender para esse lado tem um significado de atrelar os destinos nacionais de cada país às grandes diretrizes políticas e econômicas dos principais países da economia capitalista e dos seus líderes econômicos, de certa forma alienando o papel da soberania nacional de cada um dos países sul-americanos. Então o jogo trata-se exatamente dessas questões. Muito obrigado, Marcelo. Agora a professora Karina. Bom, é importante a gente pensar que esses países, à exceção do México, não são fortemente industrializados. São países exportadores de bens primários. E também são países que estão, de uma certa maneira, muito atrelados aos investimentos brasileiros para a sua infraestrutura. Todo o processo da IRSA, que foi assimilado pela Unasul, é que está financiando boa parte da construção de ferrovias, rodovias, para a exportação dessa produção, para inserção desses países. Então, essa ideia de que o Brasil ficaria isolado, é um pouco falsa. porque, na verdade, você tem acordos que vão utilizar, vamos dizer assim, esses espaços para o Brasil e a região, para o escoamento ou para contato com a Ásia, para a saída para o Pacífico. Agora, uma coisa que o professor Fernandes levantou, que é importante destacar, é a questão do atrelamento. As políticas vindas de fora, ou seja, é uma questão, uma lógica de autonomia. que, nesse sentido, há uma resistência, nesse bloco chamado mais à esquerda, de entrar nesse jogo de uma forma mais subordinada. E esse é um ponto importante dessa discussão, porque tanto México e Colômbia, mas também Peru e Chile, são países que aceitaram, de uma certa forma, esse forte vínculo à lógica norte-americana. Há uma certa dependência em relação aos Estados Unidos. No caso da Colômbia, até deu certo, porque a Colômbia conseguiu, com todo esse processo, se tornar a segunda economia na América do Sul, ultrapassando a Argentina, mas isso tem um custo político, que é essa questão da soberania. Bom, agradeço a participação dos dois colegas. Aqui, as palavras finais seriam que realmente concordo com os argumentos colocados. Eu acho que essa visão de que estaria havendo uma crise do eixo bolivariano é um pouco uma fantasia de ideólogos, porque a Aliança Pacífico não veio para concorrer em termos de um eixo político, pro mercado contra um eixo mais protecionista. O que está havendo é um ajuste pragmático de convivência de diversos blocos. E, do ponto de vista dos países com governos mais à esquerda, está também havendo uma postura pragmática. O governo da Venezuela está lidando com sua crise interna, então sua política exterior é menos protagonista. No Chile, está ganhando novamente um candidato que vem do Partido Socialista, Bachelet. Olhando o Mala, tem uma visão próxima da Aliança Pacífico, faz parte, mas é um presidente que tem uma boa relação com o Nassu, com o Celac, com a Alba. Então, não é um antagonista. E, no caso da Argentina, o fim do governo da Cristina Kirchner significa o fim de um governo peronista e não saberá que tipo de ajuste o peronismo fará para o próximo mandato. E, do ponto de vista da política exterior, se isso terá alguma repercussão diferenciada. Então, não vejo que há uma crise de um eixo e a emergência de um outro antagônico. O que há são ajustes e convivências entre diversas perspectivas de uma postura pragmática. E o Brasil, nessa situação, busca também se ajustar e até se discute recentemente que, através do Chile, principalmente com a eleição de Bachelet, o Brasil está vendo como vincular-se, de alguma forma, à Aliança Pacífico. Então, digamos que essa questão de confronto entre duas perspectivas é mais, do meu ponto de vista, um desejo ou uma projeção de interesses de setores que politicamente apostam para a emergência de políticas liberais, de novos partidos políticos e que são antagônicos com as forças políticas que estão na Venezuela, Argentina, Brasil, Bolívia e Equador. Me parece que é mais isso. Agradeço novamente a participação e até o próximo programa. Agradeço novamente a participação